Imagina a cena. Você está dormindo com a família de madrugada e de repente te acordam pedindo para você sair levando as crianças e tudo o que você tem. E o mais duro, você não sabe nem para onde ir. Essa imposição, no mínimo desumana, mais uma vez aconteceu. Com os moradores do Pinheirinho. Nesta madrugada, funcionários da prefeitura de São José dos Campos, interior de São Paulo, desalojaram cerca de 150 ex-moradores da comunidade Pinheirinho. Eles foram surpreendidos no meio da noite. Assistentes sociais chegaram e avisaram que os moradores deveriam esvaziar a escola onde estavam abrigados. Os moradores já tinham sofrido com a ação violenta da polícia militar com a reintegração de posse do terreno no dia 22 de janeiro. Aí o colaborador Cosme Vitor, da Central de Movimentos Populares, filmou e enviou alguns depoimentos dos ex-moradores do Pinheirinho aqui para o seu jornal. De repente estava vendo os colchões já indo embora, os pessoal chegando e agitando para a gente sair daqui, o ônibus carregando. Gente, né? E uns iam lá para o Latão, outros iam lá para o Murumbi, outros para o Vale do Sol. E era meia-noite e 15, o pessoal tudo saindo com os colchões de lá para cá. Eu achei estranho, porque essas coisas têm que ser de dia, né? Não é meia-noite, como você vai sair meia-noite? Inclusive falaram para mim se o que eles fizessem sair, né? Ou por bem ou por mal, né? Como que eu ia pegar minha criança dormindo meia-noite e 15 para poder ir lá? Não tem condições não, rapaz. Não tem condições. Dizem que quem fosse resistir, que a polícia vai entrar para poder tirar. Porque tem liminar, porque tem liminar e tem ordem judicial. A verdade é essa. Eles querem fazer a mesma coisa que fizeram lá no Quirinho. Eles.